Na Serra da Bocaina, meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, um remanescente da Mata Atlântica está à venda. Mas quem comprar não pode colocar gado, nem agricultura, nem nenhuma outra atividade econômica que provoque o desmatamento. O comprador assume o compromisso de manter esse trecho da floresta protegido. O projeto pioneiro de conservação foi idealizado pelo ex-empresário do ramo de seguros, Ricardo Roquete Pinto, que resolveu, há mais de 20 anos, investir na preservação do bioma mais devastado do Brasil. Em 2002, ele comprou essa área, de 1.100 hectares, que tinha sido desmatada nos anos 80, e receber uma floresta de eucalipto e pinos no lugar. Ricardo tirou todas aquelas árvores de lá e deixou a floresta nativa rebrotar. A iniciativa deu certo. Hoje a flora está em franco processo de recuperação e a fauna voltou. Cortada por Rio e Nascentes, a região é uma importante produtora de água para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e precisa das árvores para manter esse serviço ambiental. Ricardo apostou que outras pessoas compartilhariam do seu desejo de preservar aquela riqueza. Ele dividiu o terreno em 27 lotes, de cerca de 40 hectares, e o pôs à venda. O comprador só poderá construir em 2 hectares. O resto tem de ser transformado em reserva particular do patrimônio natural. Assim, ficará intocável para o resto da vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma